A CIDADE NO BRASIL 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 No começo, era aquela história de pioneirismo mesmo. Eles chegaram na frente e não entraram naquela onda de parar no tempo e acharam que estava tudo bom. Produceram tecnologia de ponta e ofereceram uma série de serviços para o cliente. Conclusão. A CSU virou a líder de mercado e hoje administra cartões das principais bandeiras e dos maiores conglomerados financeiros nacionais e internacionais. Ah, com a experiência de sobra, eles sacaram o que dava para oferecer serviços separadamente e criaram o grupo CSU. Além de gerenciar os meios eletrônicos de pagamento e trações de crédito, né? Eles também atuam nas áreas de call center e telemarketing, crédito e cobrança e programas de marketing de relacionamento e civilização. Uau! E aí, gostou? Essa CSU, amor, é demais! É de maravilhosa! CSU, uau! É demais! Sim! Eu fiquei ósseo, escolhi a gravata, camisa nova, todo perfumado, horas no banho. Não pode ser assim, não. Não dá, não tem isso. Tcharam! Uau! Já sei. A CSU é demais! Deliciosa! Jura? Quer dizer, a CSU é maravilhosa! Maravilhosa! Ah! E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Ah, bom! Não vai ser que também nos falamos. E aí? Porra! Comemoração dos 10 anos da CSU. Reúne executivos e empresários. Mindo! É do CSU! Uma trajetória de sucesso baseada em qualidade e tecnologia. Em 2002, a CSU registrou um sucesso comercial sem precedentes em toda a sua história. 40% de crescimento na CSU Car System, 300% na CSU Telesystem e a incrível marca de 500% de crescimento na CSU Credit and Race. E a Market System, a mais nova empresa do grupo, comemora o recorde de mais de 3 milhões de clientes fidelizáveis. Muitos motivos para que a festa de comemoração seja um sucesso. Muitos motivos para que a festa de comemoração seja um sucesso. Muitos motivos para que a festa de comemoração seja um sucesso. Tá bom, vamos embora logo E porque eu esqueço de você, vamos, querida E aí, Nando, tô bem? Tá linda como sente Ah, sou jovem Agora vamos, porque eu quero arrasar nessa festa, Nando Vamos Tchau